Vamos lá, turminha, continuando a nossa aula. Quem está entrando, a tia já está aceitando, tá bom? Isso. Ótimo, muito obrigada, turminha, por estar entrando. Aí agora eu vou continuar, porque agora eu vou explicar essa página 142, porque ela tem muitas tarefas e eu vou explicar uma e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer as outras, tá bom? Professora, vai ter mais 20 minutos de aula no mesmo link? Vai continuar a aula, tá bom? Isso mesmo, turma, parabéns. Sempre que a aula interromper, é porque acabou os nossos 40 minutos no aplicativo. Aí o que acontece? Vocês vão lá, entram com o mesmo link e a nossa aula continua, tá bom? Parabéns pra turma, viu? Vamos lá, vou lá pegar meu livro. E quem vai fazer essa agora comigo, quem vai fazer essa, vai ser o José. José, o que é você? Ô, tia, a aula de inglês é amanhã mesmo, né? Obrigada. É amanhã mesmo? Que eu me lembre, Valentina, o horário da aula de vocês, o dia da aula de inglês é quarta-feira, né? Tô certa? Sim, sim, é 2h10 o horário, 2h10. Isso mesmo, Valentina. Terminou a minha aula Zoom, vocês não precisam nem levantar. Já vai... Já tem que deixar o dibutinho mais do lado. Isso mesmo. É, José? Você entrou, José? Amanhã não. Eu tô aqui, ó. Sim. José? A minha, a visão é uma. Ah, você tá aí? A visão é uma. Turma, desligando o microfone. Agora a tia aqui é somente o meu amigo, colega, companheiro José. Vamos lá? José, nós dois agora. O que é que nós vamos fazer, José, pra fazer esse processo aqui? Nós vamos lançar um desafio aqui, eu e você. Nós vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer da forma normal, tá? E depois você, você vai fazer da outra forma junto comigo. Você não vai fazer sozinho, tá? É só pra me mostrar pros coleguinhas qual é a forma... Gente, desliga o microfone. Turma, elegante, charmosa. Vamos lá. É só pra mim mostrar pra vocês qual é a forma correta da gente fazer essa divisão aqui com o processo mais simples, tá bom? José, eu vou fazer primeiro, tá? Com o processo rápido. E você vai fazer depois com o processo normal. Vou explicar a diferença pra vocês. Vou fazer nesse cantinho aqui. Vamos lá. Professor, eu tô com dúvidas no processo breve. É esse processo aqui mesmo que nós vamos fazer, ó. Eu vou fazer o processo breve. Você vai fazer a divisão normal. E eu vou te explicar, aliás, eu vou explicar pra toda turma qual a diferença do processo breve e pra divisão normal, tá bom? Vamos lá. Aqui no meu processo breve, aqui no meu processo breve, eu vou até fazer assim, ó, pra dividir, tá? Eu tenho 436 dividido por quanto? Vamos lá. Eu quero fazer o meu processo breve. Breve, rápido. Vamos lá. Quero fazer algo assim que já seja mais rápido e prático pra mim. Vamos começar a nossa divisão, então. Vou lá. Aí eu vou explicar como que é esse processo breve. Calma aí, turma. Não fiquem perdidos, não. Vamos lá. 36 menos 36. 0. Né? Aí eu vou multiplicar aqui. 1 vezes 4 dá 4. Então, não vou colocar o 4 no processo breve, porque vai dar 0. Calma que eu vou explicar depois. Eu tô fazendo uma como modelo, turma. Depois nós vamos fazer uma devagarzinho. Espera aí. Multipliquei. Tudo bem. Tá lá 1. Como 4 menos 4 dá 0, e se eu descer o 3 também, o 3 não tem como eu multiplicar por 4. Porque não tem número multiplicado por 4 que dê 3. O 3 é menor. Aí lembra da regrinha. Eu acrescento 0 aqui, ó. Aí eu desci o 6, que é a unidade. Desci o 6. Será que tem algum número aqui multiplicado por 4 que dá 36? Agora me pegou. Vamos tentar o 9? 9. 9 vezes 4. Olha o meu 9, gente. Turma, que elegante. 9 vezes 4 deu 36. Pronto, tia. Mas não entendi nada. Então vamos lá, José. Agora é a sua vez. Agora você vai fazer essa aqui e eu vou explicar pra turma inteirinha a diferença desse processo. Tá. Vamos lá. 436 dividido por 4. Calma aí, turma. Deixa eu só... José, vamos lá. Começando por você. Vamos fazer a nossa multiplicada. Qual o número multiplicado por 4 que dá 4? 1. 1. 4 vezes 1. 1 vezes 4. 1 vezes 4. 4. 4. É porque eu não entendi. Vamos lá. 1 vezes 4 é 4. 4 menos 4, José? 0. 0. José, e turma da tia Regiane, vocês entenderam aqui, tia, mas você não colocou aqui no processo rápido. Aqui no processo você não colocou isso aqui. Por que que não precisa colocar? Porque eu já sei que 4 menos 4 é 0. Então esse número 0 aqui, não tem como eu multiplicar. Ele é um número sem valor. Ele não tem valor. Então nós vamos direto nos números que tem valor e que a multiplicação dê exata com o mesmo número ou próxima. Tá bom, tia. Então, José, centena resolvida. O que que eu tenho que descer agora aqui pra resolver? Tem que descer o 3. Eu vou descer o 3. Descer a dezena. Aí agora eu vou te fazer uma pergunta. José, tem algum número aqui que multiplicado por 4 dá 3? Me mostra qual errinho que tem. Nenhum. Nenhum. Por que que não tem nenhum, José? O 3 é maior ou é menor do que o 4? Menor do que o 4. Ah, sim. E o número 4 é maior. Então nunca vai ter nenhum número que multiplicado por 4 dá 3. Eu chegue perto. Sempre vai passar do 3. Então, o que que eu faço aqui, José? Vamos lá. Você resolveu. Se eu não posso multiplicar o 3, não tem nenhum número aqui que multiplicado por 4 dá 3. O que é que eu tenho que fazer aqui? Pergunta aí ou você não sabe perguntar? Eu desço. Aqui eu tenho a centena, eu tenho a dezena e a unidade. O 3 não dá. Quando, José, presta atenção. Quando esse número aqui, ó, turma, é menor, menor do que o número que está aqui, eu sempre vou acrescentar o 0 aqui, ó. Debaixo, eu vou falar chavinha pra ficar fácil pra vocês. Debaixo da minha chavinha, eu vou acrescentar o 0. Após eu acrescentar o 0, José, qual o número aqui que eu ainda não desci, que eu ainda não trabalhei com ele, que eu tenho que descê-lo? A unidade. Tá faltando a unidade, tia. Agora, se eu descer a unidade, que é o número 6, 6, agora eu tenho um número maior do que 4, tia. Agora, eu posso procurar na multiplicação, qual o número multiplicado por 4, dá 36 ou chega próximo? Próximo, perto, mas não pode passar. Qual o número você acha, José, na tabuada, de 4, que multiplicado por 4, dá 36 ou chega próximo? 4 vezes 9. Não, aqui, ó. Qual o número multiplicado aqui? Eu pego o número aqui e multiplico por 4, dá 36. Qual? Tem certeza? 4 vezes 9? Posso confiar? Posso confiar? Sim. Combinado. Combinado. Então, 9 vezes 4, José, dá quanto? Qual, José? Hã? Não escutou. 36. Obrigada, José. Obrigada, mamãe. É porque... Não, realmente, eu vou ser sincera. Essas aulas online, é bom, tá, Tadinha? Às vezes eu fico com dó de vocês também. Por quê? Ela depende muito da internet. Às vezes a internet de vocês não está legal. Às vezes o dia a minha não está legal. Entendeu? Mas não se preocupa, tá bom? Eu deixei de ir, professora. Calma aí, Gustavo. A tia está com o José. Espera aí. Agora é a vez do José, tá bom? Gustavo. Olha, Gustavo. José, 36 menos 36. Foi, Guto, do Léo. Zero. Eu posso colocar só um zero, gente. Não tem necessidade de eu fazer isso aqui, ó. 6 menos 6, zero. 3 menos 3, zero. E desceu zero? Não tem, por quê? O zero não é número. Eu já sei que 36 menos 36 é zero. Vocês podem colocar só um zero. Não precisa colocar três zeros, tá bom? Então, vamos lá. Essa aqui é a divisão correta. Eu tenho o resultado aqui. Eu vou até colocar aqui na frente para vocês. O resultado aqui deu sempre 19. Tá certinho o resultado. Essa é a divisão normal. Como que eu faço esse processo aqui? É igual que eu estou explicando. Tem que ir lá. Esse processo aqui, turma, não precisa, não precisa multiplicar aqui, ó, o número embaixo da chavinha, embaixo do cochetim, que deu o mesmo que dê zero. Porque eu já sei que vai dar zero. E toda vez que der zero aqui, ó, vou mostrar nessa aqui que eu fiz com o José, ó. Eu sei que esse zero aqui, ele não multiplica por número nenhum. Então, eu vou ter que trabalhar outro vizinho. Se eu trabalhei a dezena, trabalhei, igual fiz aqui com o José, o 4 menos 4, nós trabalhamos, deu zero. Mas zero eu não multiplico por número nenhum. Então, eu vou ter que descer o outro número, meu vizinho. Qual que é o meu vizinho? A dezena, 3. Mas o 3, ele continua menor do que 4. Então, não vai ter nenhum número que multiplica por ele. Aí, o que que vocês vão fazer? Acrescentar o zero, porque eu não posso deixar também aqui sem resolver. E ainda resolver a unidade. Agora, o que que eu vou fazer? Essa aqui tá resolvida. E a divisão correta. E aqui, o processo dela simplificado. Tia, mas eu posso fazer as duas pra me tirar dúvida? Eu aconselho assim, ó. É meu conselho de professora. Peguem uma folha avulsa, qualquer folha, de um caderno velho. Faça essa divisão que nós fizemos aqui, que eu fiz com o José, ó. Faça a divisão normal. Igualzinho, vocês já estão aprendendo e já estão sabendo. Porque até agora eu tô percebendo que tá tudo ok. Faça essa divisão normal aqui. Aí, o que que você vai fazer? Você vai analisar aqui, ó. Mas a tia disse que o número, a subtração, quando ela dá zero, vou até cortando aqui, ó. Eu não preciso colocar ela. Aí, você já vai partir direto. Já desce o três. O três tá aqui. Desce minha unidade seis. Seis tá aqui, tia. Você já vai direto pro número que pode ser multiplicado. Então, você não precisa colocar quatro menos quatro, zero. Já vamos pegar logo a desenha e a unidade. Porque a desenha e unidade juntas, juntas, formou um número que tem como eu fazer a multiplicação lá no meu cochetinho e procurar o resultado. Talvez não dê o resultado igual aqui, mas dê o resultado próximo. Pode dar um 35, um 34, mas nunca pode passar, turma. Eu não posso colocar aqui um 38, 39. Agora, eu vou explicar essa aqui de novo. Ainda dá tempo de fazer mais uma. O que que eu vou fazer agora? Deixa eu ver aqui embaixo. Hã? Pode falar, Ana Beatriz. Você não perguntou pra mim. Calma aí, gente. É igual eu falei. Mais da metade, eu ainda não perguntei. E não vai dar pra perguntar hoje. Igual eu falei. Todos os dias, eu vou procurar perguntar colegas que eu não perguntei na aula anterior, tá bom? E nós vamos fazer assim. Cada um vai fazer uma tarefa comigo todo dia. Ai, mas eu não participei ontem. Então, vamos participar hoje. Mas eu não participei na aula de hoje. Vamos participar depois de amanhã? E assim vai, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver... Perguntou pra mim. Hã? Você perguntou pra mim na aula passada. Ótimo. Vamos lá, Henrique. Meu querido. Vamos, turma. Turma, turma. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá, Ana Beatriz. Tá aqui. Já fez isso. Gustavo, por favor. Espera só um pouquinho, tá? É do jeito aqui? Vamos lá. Calma aí, Gustavo. Vou aqui na Ana Beatriz rapidão e volto em você. Esse aqui é o processo correto, tá, turma? Mas, tia, eu vou fazer a divisão normal pra tirar a dúvida. Eu vou fazer a divisão normal primeiro pra eu poder fazer o processo. Posso? Tranquilo, gente. Não precisa ficar preocupado. Mas eu quero esse processo aqui, ó. Tá bom? Agora eu quero a Ana Beatriz, que é ela que vai fazer o processo pra mim. Aí vocês vão entender agora. Ana Beatriz. Ana. A letra B é sua, Ana Beatriz. 624. 624, Ana Beatriz, dividido. Calma aí, Ana Beatriz. Quando a internet fica ruim, o meu lapisinho também não funciona direito. Vamos lá. Não, mas é mesmo. 624 dividido, Ana Beatriz, por 3. Vamos fazer o processo mais simples pra turma ver como que é fácil esse processo? Como que ficou a sua, Ana Beatriz? Ali, eu tô fazendo com você acompanhado junto. Você tá fazendo comigo? Então, vamos lá. Vamos fazer o processo nós duas aqui. Vamos lá. Eu sei, eu sei, eu já sei. Vamos lá. Qual o número multiplicado por 3 que dá 6? 2 vezes 3, igual a 6. Certinho. 2. 2. Eu vou colocar o número 2 aqui. Só que 2 vezes 3 dá 6. Tia, mas eu sei que 6 menos 6 dá 0. Tem necessidade de colocar aqui no processo? Não. Não. Porque 6 menos 6 dá 0. Então, não vou colocar, tia. Aí, o que você vai fazer, Ana Beatriz? Já que dá 0, tia, coloco 0, porque sei que o resultado é 0. E agora, o que você vai fazer, Ana Beatriz? Você vai descer o quê? Qual o número que você vai trabalhar? 2. Deixou 2. 2. Você vai trabalhar a dezena. Tia, mas a dezena, tia, é menor do que o número que tá lá no coxetinho, tia. Não vai ter como multiplicar. Então, o que você vai fazer? Eu vou colocar o 0. Vou colocar o 0. Embaixo do dividor. Isso, obrigada. A tia fala coxetinho, Ana Beatriz, é pra ficar mais fácil. Mas o correto é a gente falar os termos certinho mesmo, tá? Agora, Ana Beatriz, eu fiz isso aqui. Qual o outro processo que eu faço aqui? Eu vou descer a unidade. Eu vou descer a unidade, porque descendo a unidade, eu vou ter um número maior do que 3. Agora sim, tia. Eu vou poder procurar um número que multiplicado por 3, dê 24, eu chego perto. Qual é o número, Ana Beatriz? 3 vezes 8, igual a 24. Olha só, gente. 8 vezes 3. 24. 24. 24 menos 24, Ana Beatriz. 0. Posso colocar só um 0, tia? Pode, tranquilo. Sabe por quê? Não tem necessidade. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. E desceu 0. Não tem. Então, põe 0. Esse é o processo que eu quero que vocês façam em todos. Vou fazer mais um com um colega aqui, pra vocês poderem fazer os outros, tá? Deixa eu ver quem que eu vou fazer aqui. Que eu ainda não fiz nada. Paulo, você, gatinho. Paulo. Paulo. Liga o microfone, gatinho. Ele tá tão concentrado que ele não tá me escutando. Posso pular, Paulo? Liga o microfone. Catupi. Catupi. Eu gosto dessa blusa. Obrigada, Paulo. Adora essa camiseta sua, viu? Vamos lá, Paulo. Essa aqui é a sua. Vamos fazer o processo. A turma vê o tanto que é fácil. Paulo, qual número multiplicado por 3 dá 3? 3 vezes 1. 3 vezes 1. 1. Tia, mas eu já sei que 1 vezes 3 dá 3. E eu já sei, tia, que 3 menos 3 dá 0. Então, eu não preciso colocar no meu processo. Tia, preciso? Não precisa de forma nenhuma. Aí, você já coloca o 0 embaixo do 3, porque você já sabe que é o resultado. E agora, Paulo? O que que eu vou trabalhar aqui agora? É, vai descer o 2. Eu vou descer a dezena. Mas, Paulo, calma aí. A dezena tá menor do que o 3. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar 27. Não, tem um processinho antes. Lembra? Se o número é menor, menor, eu tenho que colocar alguma coisa aqui. O que que eu coloco aqui debaixo do divisor do meu coxetinho? 2. Não. Não. Eu acrescento o número 0, Paulo. Por quê? Porque aqui eu não sei como eu fazer a divisão. Agora sim, Paulo. Eu vou descer a unidade. Aí, juntando, juntando a dezena que eu desci mais a unidade, agora eu tenho um número maior do que 3, que dá pra ser multiplicado. Qual o número vezes 3, que dá 27? Na tabuada de 3. 3 vezes 2. Opa, 3 vezes 2 é 6? Tem que ser 27. Tem que dar 27 ou chegar próximo de 27. Qual o número que multiplicado por 3 dá 27? 3 vezes 8? Quase. Mais um. 3 vezes 9. Valeu, Paulo. 9 vezes 3? 27. 27 menos 27? Zero. Zero. Tá vendo? Tá vendo? Gente, eu vou explicar o porquê. A aula de matemática, eu tô focando mais nela. Por quê? Realmente, é uma aula mais tensa, com mais conteúdo, e é uma aula que eu estou percebendo que vocês têm mais dificuldade. No dia artista, você saiu da aula. Por isso que a tia tá dando mais matemática. Tá bom? Não se preocupem que nós vamos ter outras aulas também. Mas eu prefiro tirar as dúvidas de vocês. Quem tem dúvidas? Não, vou pegar. Toda a aula de uma, nós vamos fazer isso. E agora nós vamos preparar para a nossa linda foto. Todo mundo com um sorriso no rosto. Porque nós temos que tirar uma selfie da nossa foto. Não estou vendo o Enzo, não estou vendo a Emily. Podemos tirar a foto? Good, good. Estou esperando. Estou esperando. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. Vai. Estou me deixando. Você está me deixando aqui? Está conferindo? Você bateu? Estou me deixando. Estou me deixando. Turma, ó. Muito obrigada. Coração a vocês. Pelo amor a todo mundo com o nosso simulado na mão. Tia, já fez o simulado? Vamos comigo? Tá certo? Eu vou me expulando aqui. Eu não ia aparecer aqui. Ah, toma. Espera aí. Tia. Espera aí. Depois do simulado, tem a Ludilês. Quem tiver o simulado comigo amanhã, pode deixar lá na secretaria da escola. Que eu já vou estar buscando. Beleza. Ó. Beijo. Não, não. Não tem coisa de beijo. Tchau. Tchau. Tchau.